Uma vazouca e calejada Todas as histórias da estrada Nem sempre as coisas foram tão boas Todo medo ficou no passado Não vale a pena lembrar O seu futuro, um novo acorde Um novo blues pra cantar E é isso que eu faço Seguir adiante pros mais Uma nova história pra contar Não se importa qual que é certo ou errado Cega a cadência do seu coração Se está só agora Pouco importa Sexo e álcool enganam a solidão E sempre vale a pena Todo medo ficou no passado Não vale a pena lembrar O seu futuro, um novo acorde Um novo blues pra cantar É isso que eu faço Seguir adiante pros mais Uma nova história pra contar É isso que eu faço Pouco dinheiro no bolso Mas com pose de rei Quebrando todas as regras Herói fora da lei Herói fora da lei Sua alma um poço sem fundo Grande mistério pra se desvendar Que sempre vale a pena Todo medo ficou no passado Não vale a pena lembrar O seu futuro, um novo acorde No novo blues pra cantar É isso que eu faço Seguir adiante pros mais Uma nova história pra contar É isso que eu faço Seguir adiante pros mais Uma nova história pra contar Uma nova história pra contar